Esse vídeo é patrocinado pela Universo do Cubo Store, link na descrição. Esse vai ser o vídeo de apresentação do projeto Análise. Meu nome é Henrique e você está no Universo do Cubo. O próximo projeto que eu pretendo trazer aqui no canal vai ser uma análise bem completa de todos os 25 cubos e puzzles que eu tenho na minha coleção. Esse daqui vai ser o vídeo zero, o vídeo que eu vou explicar como que vai funcionar o projeto Análise. Eu estava em dúvida se eu ia chamar esse projeto de Review ou de Análise e depois de pensar muito eu optei por utilizar a palavra da língua portuguesa. Alguns canais de tecnologia tem alguns vídeos de analisando um produto, por exemplo, um novo celular ou um smartwatch quando sai. Esse daqui no caso é uma smartband, nem a Mi Band. Então aqui para o meu canal eu também vou trazer uma análise de cubos mágicos e puzzles. Em cada vídeo eu vou falar um pouco sobre o produto, o nome do fabricante, se é um cubo ou puzzle oficial da WCA e qual que é a modalidade que ele pertence. Eu vou falar também um pouco sobre o preço dos cubos mais recentes que eu tenho, que eu possuo a nota fiscal, eu vou mostrar o preço da nota fiscal. E dos cubos mais antigos, aqueles que eu tenho há mais de 10 anos, infelizmente eu não tenho mais a nota fiscal. Então eu vou bolar um preço da minha cabeça mesmo, sendo uma média de mais ou menos quanto que eu acho que esse cubo usado vale. Eu vou pegar um paquímetro para mostrar para vocês também o tamanho ou a dimensão dos puzzles. Lembrando que, por exemplo, aqui no cubo é fácil, todos os lados têm a mesma dimensão, mas um pirâmides já fica um pouco mais difícil de eu medir isso. Mas não tem problema, com o paquímetro a gente dá um jeito. Depois eu também vou pesar, a gente vai verificar qual que é a massa do cubo ou do puzzle. O termo correto pela grandeza física seria medir a massa do puzzle, mas eu vou falar peso mesmo porque é a palavra mais usual. Em seguida, eu vou definir a dificuldade do puzzle de 1 a 10, sendo 1 a dificuldade para você montar o cubo 2x2x2 e sendo 10 a dificuldade para você montar um square one. Que pelo menos aí na minha interpretação, o 2x2 é o cubo mais fácil da minha coleção e o square one é o puzzle mais difícil. E por último, eu vou dar algumas informações adicionais e falar se eu recomendo ou não você também adquirir um cubo ou esse puzzle aí para a sua coleção. Agora eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários se você tem alguma sugestão do que eu posso adicionar aqui no projeto análise. Vou pedir também para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Desafie o impossível! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus